Tem coisas que nem precisa falar E a gente sabe só pelo olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta tem lingerie que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não quer mais me tocar Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Eu já percebi Na sua gaveta tem lingerie que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada, então faz sua mala E vai com ele viver